A queda de cabelo faz parte do dia a dia de quase todo mundo. Aquele cabelo na pia, no chão, no banheiro. Mas até que ponto é natural, é normal? Qual é a hora de acender aquela luzinha do alerta? Tá na hora de procurar um profissional. É esse o nosso tema de hoje no nosso quadro Saúde. Nós estamos aqui com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. Dr. João, a queda de cabelo faz parte do dia a dia. Mas até que ponto ela é normal? A gente sabe que o cabelo se renova, é natural o cabelo cair e nascer novamente. Então até 40 a 60 fios por dia de queda de cabelo é normal. É a sua renovação natural do cabelo. Acima desse número a gente já tem que se preocupar e ver por que seu cabelo está caindo mais. Então normalmente é esse número aí de 40 a 60 normal. Se passa disso, chega no 100, por exemplo, já começa a ser um número grande. E você precisa procurar ajuda e ver qual é a causa desse aumento do fluxo seu de cabelo. Dr. João, mas esse número que você mencionou de 40 a 60 fios, como é que a pessoa tem uma ideia? Ela conta os fios? É muito comum os pacientes virem ao consultório com envelopinhos com a quantidade de fios que caíram por dia. É até engraçado porque às vezes reúne fio de duas semanas e vem com aquele bolo de fio no consultório e mostra pra gente. O ideal, se você quiser contar os fios, é separar os fios por dia. E assim, separa o que cai no banho, o que cai no travesseiro, o que vê pela casa naquele dia. E se você não lavar os cabelos, você conta como se fosse dois dias, porque lá na lavagem já sai a quantidade de cabelos habitualmente do dia, quando você penteia. Então se você fica lá três dias sem lavar, não adianta contar aquela quantidade de três dias sem lavar como se fosse de um dia. Então o ideal é isso, por dia reunir os cabelos que caem no banho, ali no seu travesseiro, o que você consegue enxergar na pia quando você penteia o cabelo, essa é a quantidade diária. E normalmente as pessoas que têm uma queda aumentada, elas conseguem ver realmente que tinha um padrão que caía aquela quantidade normal de cabelos e de repente isso começa a aumentar, elas começam a ver um fluxo maior. E também chama muita atenção, às vezes as pessoas que têm cabelo muito comprido, parece que é um volume maior de cabelo que cai, porque forma um enovelado maior. Mas também o que interessa é contar o fio em si e não só o bolo de cabelo ali, né? Doutor João, na hora de lavar o cabelo, a gente tem uma sensação que cai mais cabelo. Realmente cai mais cabelo? Então assim, a gente fica imaginando que se você lava menos o cabelo, você vai economizar, né? Entre aspas, você está economizando a queda, quer dizer, eu lavo menos, cai menos. É assim que funciona. Essa questão de deixar de lavar o cabelo vai fazer com que o cabelo caia menos? Uma lavagem cai mais cabelo, mas não adianta você ficar sem lavar o cabelo, porque se você fica três dias sem lavar o cabelo, no terceiro dia que você lava vai cair aquela quantidade que ficou toda ali acumulada. Então é ilusório achar que você vai deixar de lavar o cabelo e vai economizar a queda, porque vai acumular e vai cair tudo de uma vez quando você lavar. Inclusive ficar tempo demais sem lavar o cabelo também, nessa expectativa de melhorar, você promove acúmulo de sujeira, de detritos ali, de gordura, e isso acaba até piorando a sua queda de cabelo. Então essa tática não é adequada para controlar a queda de cabelo. Procurar o profissional para fazer o diagnóstico e ver por que o cabelo está caindo mais, e não deixar de lavar o cabelo por isso. Dr. João, as nossas últimas matérias aí, o nosso tema tem sido a alopsia. Nós falamos da areata, hoje estamos falando aí dessa queda de cabelo. Existem muitos tipos de alopsia? Isso, isso que nós estamos falando hoje, desse aumento do fluxo de cabelo, de queda de cabelo, é muito comum nas pessoas. Então, nós vimos agora recentemente na Covid, as pessoas que tiveram Covid tiveram esse aumento de queda de cabelo. Após gestação, é comum cair bastante cabelo, problemas de tireoide, de anemia, emagrecimento, trocas de anticoncepcional, por exemplo, ou início de anticoncepcional, alguns medicamentos. Então, várias causas podem ter esse aumento do fluxo de cabelo. Então o ideal é passar por uma consulta, o dermatologista examina seu cabelo, vê que tipo de cabelo que cai, faz o exame detalhado do couro cabeludo, pede exames de sangue, e aí sim se chega à conclusão que tipo de queda de cabelo você tem. Então, não saia tratando porque alguém indicou o remédio, foi na farmácia, comprou sem receita, usou vitamina, produto no cabelo, não. O ideal é que faça realmente o diagnóstico qual tipo de queda de cabelo você tem, e aí sim fazer o tratamento direcionado para ela. Isso mesmo, sempre procurar a ajuda de um profissional e ser bem orientado, né? É o que a gente sempre traz aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui conosco. E fica aí os nossos agradecimentos à Derma e Cole, que nos recebe, para levar este conteúdo, essas informações, dicas de orientações, para você, para você cuidar do seu bem maior. A sua saúde! A sua saúde! A sua saúde! A sua saúde! A sua saúde!